Imagine um café acolhedor, escondido numa rua tranquila, onde os dias parecem seguir o mesmo ritmo sereno. E os clientes buscam mais que uma bebida quente, eles buscam um refúgio, talvez até uma companhia silenciosa. Em chocolate quente às quintas-feiras, Michiko Aoyama nos transporta para o Café Marble, um lugar onde as histórias se cruzam e os detalhes do cotidiano revelam profundos sentimentos e dilemas. A narrativa é delicada e tecida com cuidado, deixando que as emoções dos personagens nos toquem de forma sutil, como um café forte em uma tarde fria. Este livro é para quem valoriza as conexões humanas e a beleza escondida nos pequenos gestos. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado que vou deixar na descrição do vídeo e na descrição do podcast. A Aoyama nos apresenta um cenário encantador e melancólico Café Marble, situado em um bairro discreto e afastado do burburinho da cidade. O café é o palco de encontros regulares, especialmente às quintas-feiras, quando uma cliente fiel, apelidada carinhosamente pelo narrador de chocolate quente, aparece sempre no mesmo horário, fazendo o mesmo pedido um chocolate quente. Essa cliente misteriosa, que lê, escreve e reflete silenciosamente, que desperta a atenção do atendente narrador, um jovem que encontra na rotina da cafeteria e em sua paixão silenciosa uma razão para o seu próprio trabalho. Cada capítulo traz um foco em personagens diferentes, como clientes e outros indivíduos que, de alguma forma, cruzam o caminho do narrador. Essa estrutura fragmentada permite que conheçamos um pouco da vida de cada pessoa, seus sonhos, desafios e as diferentes fases que enfrentam. A Aoyama cria laços delicados entre as histórias dos personagens, revelando como encontros aparentemente casuais podem ser fontes de aprendizado e inspiração. O papel da escrita e dos rituais é central na narrativa. A jovem chocolate quente utiliza papéis finos e elegantes para suas cartas, que são cuidadosamente redigidas em inglês, revelando a relação com uma amiga distante. Esse hábito incomum, em uma época de comunicação digital rápida, chama a atenção do narrador e reforça a aura de mistério e encanto ao seu redor. Ao lado dessa figura poética, o narrador reflete sobre suas próprias decisões e sobre a maneira como vive seu cotidiano. Ao contrário dos cafés movimentados e impessoais da cidade, o Café Marble permite esses pequenos momentos de reflexão e de partilha silenciosa, o que dá ao livro uma atmosfera de paz e nostalgia. À medida que avançamos na leitura, percebemos que os personagens de diferentes idades, profissões e contextos familiares compartilham uma característica em comum. Todos estão em busca de uma conexão genuína. As histórias exploram temas como a solidão, o desejo de se realizar e as dificuldades de expressar sentimentos em uma sociedade que valoriza a reserva e o autocontrole. A Oyama descreve esses sentimentos de maneira cuidadosa, sem julgamentos, e nos permite conhecer a complexidade de cada personagem através de suas ações sutis, seus olhares e seus gestos. Chocolate Quente às Quintas-feiras é uma obra para aqueles que desejam desacelerar e observar o mundo ao redor, percebendo o quanto a vida nos oferece beleza e significados profundos, mesmo nas situações mais simples. A narrativa de Michiko Aoyama é suave e quase poética, levando o leitor a refletir sobre suas próprias rotinas e as pessoas que fazem parte dela. O Café Marble, com seus móveis de madeira e lustres pendentes, se torna mais do que um cenário. Ele é um personagem que acolhe, conforta e guarda segredos. Para quem aprecia uma leitura envolvente e reflexiva, este livro é um convite para olhar ao redor e valorizar os laços que criamos. Mesmo que seja apenas o de um cliente e um atendente, Michiko Aoyama nos lembra que há muito a ser descoberto em cada xícara de chocolate quente, e que, por trás de cada rosto silencioso, existe uma história esperando para ser contada. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, Até a próxima!